O DJW acata a visão, várias menina quer dar Se tiver 18 não perdoa não, ela é solteira então pode ficar Viga casada aqui não, nós é o certo e não vamos errar Nem toda comida vai ser um prato bom, não pensa que nós vai namorar Nós nós é bandido e não tem vínculo nenhum Hoje tu senta e amanhã tu vai sentar Mas depois de um dia eu sumi, tá sussu É tchau pros pega-rego, festa com as maluca Nós é papo reto, pão pausão nas chuca É tchau pros pega-rego, festa com as maluca Nós é papo reto, pão pausão nas chuca e não pensa Que nós vai namorar Nós é bandido e não tem vínculo nenhum Hoje tu senta e amanhã tu vai sentar Mas depois de um dia eu sumi, tá sussu É tchau pros pega-rego, festa com as maluca Nós é papo reto, pão pausão nas chuca É tchau pros pega-rego, festa com as maluca Nós é papo reto, pão pausão nas chuca e não pensa Mas depois de um dia eu sumi, tá sussu Já que o tempo é livre nós vai canetar O DJW acata a visão, várias menina quer dar Se tiver 18 não perdoa não Ela é solteira então pode ficar Miga casada que não Nós é o certo e não vamos errar Nem toda comida vai ser um prato bom Não pensa que nós vai namorar Nós é bandido e não tem vínculo nenhum Hoje tu senta e amanhã tu vai sentar Mas depois de um dia eu sumi, tá sussu É tchau pros pega-rego, festa com as maluca Nós é papo reto, pão pausão nas chuca É tchau pros pega-rego, festa com as maluca Nós é papo reto, pão pausão nas chuca e não pensa Que nós vai namorar Nós é bandido e não tem vínculo nenhum Hoje tu senta e amanhã tu vai sentar Mas depois de um dia eu sumi, tá sussu É tchau pros pega-rego, festa com as maluca Nós é papo reto, pão pausão nas chuca É tchau pros pega-rego, festa com as maluca Nós é papo reto, pão pausão nas chuca e não pensa Que nesta e amanhã-te vai sentar Que nos percebes com as maluca Que nos percebes com as maluca Que nos percebes com o diagnóstico Hoje tu es presbesse e amanhã tu vai desear Demônio do céu, tudo e tudo e tudo